As chuvas neste mês de novembro vão ficar abaixo da média nas regiões Norte e Nordeste e acima da média nas demais regiões do país. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. E para aperfeiçoar a comunicação dos alertas para a população sobre os riscos de desastres naturais, o governo federal prepara uma nova tecnologia para se somar aos alertas por SMS. O clima em novembro será marcado por chuvas abaixo da média no Norte e Nordeste e acima da média nas demais regiões do país. E o calor também vai estar presente em muitas localidades, onde os termômetros podem superar os 30 graus. A informação é do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê ainda que até 16 de novembro o fenômeno El Ninho poderá provocar grandes volumes de chuvas no Sul e Sudeste. Em anos de El Ninho, normalmente no Rio Grande do Sul, a precipitação normalmente fica abaixo da média, ou seja, um período mais chumoso, enquanto na região Norte e Nordeste a chuva é mais volumosa. Principalmente na região Sul, tanto no mês de novembro quanto no mês de dezembro, indica aí chuvas acima da média. E também em áreas também de São Paulo, áreas do Rio de Janeiro também com chuvas acima da média durante o mês de novembro. Para aperfeiçoar a comunicação com os moradores, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Nacional anunciou que até o início do ano que vem o governo vai mandar uma nova ferramenta para enviar avisos e alertas toda vez que for previsto um risco de desastre natural muito crítico. A população não vai precisar fazer o cadastro. A mensagem chegará aos celulares automaticamente. E o atual alerta via SMS vai continuar. O governo federal está envidando esforços juntamente com a Anatel para nós fazermos o lançamento de uma ferramenta cuja nova tecnologia enviará avisos e alertas diretamente para a população compulsoriamente. Então, nós cremos que até janeiro de 2024, essa ferramenta já deverá ter sido implementada pelo governo federal e a população será a maior beneficiada com o lançamento dessa nova ferramenta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.